Gente, começando mais um vídeo Estamos aqui na Fortaleza dos Mercenários Tchau, tchau Tchau Vamos executar o gengem Depois ta itens Pra gente pegar mais Não depositas Interrogação, gente Vamos revelar elas A próxima cidade Ah, esqueci de fazer uma coisa Perfeição as armas Pra gente pegar mais Vamos pra cá Agora vamos subindo aqui Vamos para o Noroeste 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 Entrando aqui na Vila Areja de Toto Vamos descobrir as interrogações Vamos para o Noroeste Vamos para o Noroeste Vamos para o Noroeste Vamos para o Noroeste Recrutar esse cara aqui Sim. Zonza entrou no grupo. Aqui para o direito. 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 Aqui para o direito.